Fala meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui na web. E agora, a gente vem trazer aqui uma das notícias mais bombásticas do dia, aonde Ana Maria Braga deixa de ser apresentadora do Mais Você por causa do coronavírus e medo do fim está próximo. Gravações de novela da Globo, da emissora também é suspensa. E desespero chega ao extremo. A Rede Globo tomou algumas medidas em relação à pandemia do Covid-19, entre elas, suspender a exibição do seu tradicional programa matinal, Mais Você, e também cancelar gravações da novela Amor de Mãe. As autoridades estão pedindo para que eventos com muita aglomeração de pessoas sejam suspensas para que não haja proliferação da doença, que já é considerada pandemia. Ana Maria está passando por um tratamento de câncer no pulmão. E para evitar que a apresentadora seja contaminada pelo vírus, a emissora achou por bem deixá-la em casa e suspender o seu programa por tempo indeterminado. A imunidade de Ana está baixa por conta das quimioterapias, a qual vem se submetendo e a medida da Globo foi aplaudida pelos fãs da apresentadora, que não querem vê-la enfrentar mais outra doença, e até porque seria de bastante risco para ela. Já as novelas Salve-se Quem Puder, Malhação e Éramos Seis continuam as gravações normais. A novela das nove teve suspensão de suas gravações, por já ter uma frente de capítulo gravados muito boa e pelo menos duas semanas. Mas ao que tudo indica, ao acabar essa frente de capítulos, a emissora ficará sem exibir a trama, pois as gravações estão sem data para retornarem. Enquanto o pico da contaminação da doença não baixar, não haverá gravações. Olha aí, galerinha, uma informação bombástica para vocês aí sobre Ana Maria Braga e o desespero da Globo em meio ao coronavírus. E você, o que está fazendo para evitar esse contágio? Você está mantendo tudo organizado, álcool em gel, máscara e se resguardando em casa? Deixe os seus comentários. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!